A votação da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias do Governo do Estado para o ano que vem, estava em pauta para a votação na sessão desta terça-feira, mas isso não aconteceu. O deputado João Batista pediu verificação de quórum e em seguida pediu para adiar a votação. Nós ouvimos o parlamentar que apresentou a sua justificativa. No regimento interno da casa, que é de pedir a conferência de quórum para garantir que a gente também tenha deputados em quantidade suficiente para reverter determinadas matérias. No caso da emenda, nós temos um parecer contrário da Comissão de Condição e Justiça e a gente precisa articular para ter o número de deputados em plenário ou online e é suficiente para derrubar esse parecer. Unindo ali os dois, não chegava o quantitativo de 13, que é o quórum mínimo para aprovação de projetos. O presidente da Assembleia, deputado Max Russe, confirmou o adiamento da votação da LDO para quinta-feira da semana que vem, dia 9. Hoje não teve quórum e tinha o quórum apertado, com 13, 14 deputados e tinha votação de vários destaques, mais de 60 destaques que seriam pedidos pelos deputados. Destaques são emendas que foram rejeitadas na comissão e que os deputados vão tentar resgatar elas no plenário. Então foi um entendimento, porque teria dificuldade da votação desses destaques, o líder do governo também não estava na sessão, então ficou adiada a votação da LDO por falta de quórum. Perguntamos também ao presidente da Assembleia por que não esta quinta-feira e marcou para a quinta-feira da outra semana. Alguns deputados foram para Sapezal, tem uma agenda hoje em Sapezal, foram cedo, vários deputados estiveram para lá, outros com outras agendas. Eu acho que isso é regimentalmente legal dentro do regimento, é uma articulação que pode ser feita por deputados e aconteceu de hoje. Hoje não foram deputados de oposição, foram deputados que articularam e acharam melhor que não acontecesse a votação hoje. Eu acho que isso é bastante tranquilo, vários projetos foram votados e na próxima quinta-feira a gente faz a votação da LDO e desses outros projetos importantes também. Surgiram comentários nos bastidores que os deputados estão descontentes com o governo. Tinha uma promessa de pagar as emendas parlamentares e isso não aconteceu até agora. Maxi confirma, houve um entendimento entre os deputados para adiar a votação da LDO para a semana que vem. Como o coro era muito apertado, qualquer voto que votasse contrário seria rejeitado esses destaques. Então, como estava com 13, 14 deputados, houve entendimento por parte de alguns ali que pudesse, que seria melhor votar na próxima semana com a presença de pelo menos 20, 21, 22 deputados no plenário. Ainda tem? Não, não, tudo está dentro do prazo, tudo tranquilo. Vamos votar de forma bastante tranquila na próxima semana. É importante, mais do que apressar a votação, é que possa ser votado a LDO completa, com seus destaques, com uma ampla discussão. Eu acho que isso é o melhor para o Estado de Mato Grosso. Eu acho que isso é o melhor para o Estado de Mato Grosso. Legenda por Sônia Ruberti